Não compreendo por que você foi embora Me deixando quase louco, sem explicação Se às vezes discutimos, é muito comum Não vejo motivo algum pra separação A falta que você me faz, o coração reclama Bate disparadamente por você e chama Quero ter você de volta em nossa cama Quero ouvir você dizer que ainda me ama Você foi embora e levou o que eu mais queria Me deixando quase louco nesta agonia Sem você aqui não tenho mais felicidade Peço que volte e devolva a minha alegria A falta que você me faz, o coração reclama Bate disparadamente por você e chama Quero ter você de volta em nossa cama Quero ouvir você dizer que ainda me ama A falta que você me faz, o coração reclama A falta que você me faz, o coração reclama Quero ouvir você dizer que ainda me ama A falta que você me faz, o coração reclama